Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre o golpe militar que ontem, dia 25 de outubro, derrubou o governo de transição do Sudão, o 12º golpe de estado no continente africano nos últimos 10 anos. Como vocês sabem, a censura das grandes redes está ficando cada vez maior, com o Hoje no Mundo Militar não sendo a exceção. E foi para combater essa censura que o Getter foi criado, uma rede inteiramente baseada na defesa da liberdade de expressão. O Getter é a rede social que mais cresce, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários no mundo. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade, e por isso também estamos no Getter. Cliquem no link aqui na descrição e me sigam também por lá. Em 1986, após mais de duas décadas de uma terrível ditadura, o Sudão finalmente começou a respirar a democracia com a eleição de Sadiq Al-Madi para o cargo de primeiro-ministro. A sua eleição marcou o fim do regime de Jafar Nimeiri, que em 20 anos, prendeu mais de 20 mil opositores, com cerca de 10 mil desaparecendo. Naquela época, o Sudão vivia uma terrível guerra civil, que além de causar muita morte e destruição, afetava de forma muito negativa a economia do país. Levando a níveis insuportáveis de inflação e desemprego, gerando uma forte instabilidade política e social. Toda aquela instabilidade levou Omar al-Bashir, que em 1989 era um brigadeiro-general do exército do Sudão, a liderar um golpe de estado que derrubou o primeiro-ministro Al-Madi. Iniciando uma terrível e brutal ditadura que durou 30 anos, período no qual ele conseguiu colocar um fim na guerra civil do Sudão em 2005. Mas começou uma outra ainda pior, dessa vez em Darfur. Uma guerra que já se arrasta há quase 19 anos, e que já deixou 300 mil mortos, obrigando a fuga de 3 milhões de pessoas. A guerra no Darfur e a terrível crise econômica no Sudão, levaram os militares a derrubarem o seu regime em 2019. Colocando no cargo de primeiro-ministro, Abdallah Randoq, um civil cuja missão era preparar o país para eleições democráticas em 2022. Durante esse processo de preparação, Randoq demitiu mais de 50 políticos e oficiais de topo, com o objetivo de limpar a administração do país de qualquer resquício da antiga ditadura. Iniciando profundas reformas que, dentre outras coisas, visavam acabar com as leis que violavam os direitos das mulheres, proibindo a mutilação genital, e banindo leis que limitavam o acesso das mulheres ao ensino e ao trabalho, chegando mesmo a banir leis de vestimenta. Reformas que prometiam transformar o Sudão em um dos países islâmicos mais tolerantes com relação às mulheres. As demissões de políticos e oficiais e militares, e todas as reformas sociais e econômicas que estavam implementando, atraíram a desconfiança de líderes islâmicos mais conservadores. Com o primeiro-ministro, Randoq, sofrendo uma tentativa de assassinato em março de 2020 e uma tentativa de golpe de Estado em setembro de 2021. Para muitos analistas, com tantas reformas sendo feitas em tantas áreas em simultâneo, era só uma questão de tempo até a ala islâmica mais conservadora, tanto entre os políticos como os militares, tentassem derrubá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu ontem, dia 25 de outubro de 2021. Quando militares prenderam o primeiro-ministro e muitos membros do seu gabinete. O golpe foi liderado pelo general Abdel Fattah Buran, que anunciou pela TV o fim do Conselho Soberano, liderado por Randoq, e que era composto também por militares. Alegando como motivo principal o crescente atrito entre as diversas facções políticas no país, motivadas pelas reformas que estavam sendo implementadas. O general Buran anunciou a imposição do estado de emergência no Sudão, e alterou a data das eleições, passando de 2022 para algum momento em 2023. Informando que em breve anunciará um novo chefe de governo provisório, mas alertou que os militares continuarão no poder. Disse ainda que ele próprio irá liderar uma iniciativa para reescrever a Constituição. Uma iniciativa que, apesar de não contar com a participação de civis, recebeu o nome de Transição Democrática. Poucas horas após o golpe, milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital, Cartoon. Com fontes referindo que pelo menos 7 pessoas foram mortas e 160 feridas em confrontos com as forças de segurança, com os protestos aumentando de intensidade hoje. Em 2020, graças justamente às reformas implementadas pelo primeiro-ministro agora deposto, o Sudão foi retirado da lista de países financiadores do terrorismo, permitindo a comunidade internacional enviar bilhões de dólares em ajuda com os Estados Unidos, que desde 2020 envia 700 milhões anuais para aquele país, informando ontem que esse fundo, inserido em um programa de ajuda emergencial, ficará congelado até a libertação do primeiro-ministro Randoque. Trata-se do 12º golpe de Estado na África nos últimos 10 anos, o que mostra o quanto aquele continente está distante da estabilidade política e da democracia. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho